Fala aí galera, beleza? Não esqueçam de me dar mais um vídeo, bora essa vez trazer no canal mais um vídeo Tô trazendo a segunda parte aqui do Tooth Wars, dessa vez eu vou tentar escolher o time azul, né? Porque eu acho que não vai dar, vou tentar, se não der, só lamentos Na última partida lá, nosso time ganhou, né? Os caras resistiram no finalzinho, mas... Se você quer ver esse vídeo de Tooth Wars, volta lá no vídeo que saiu, acho que há algum tempo atrás do canal E se você quiser o... o IP desse servidor, dá um like aí no vídeo, que eu vou fazer um vídeo só deixando o IP e mostrando outros minigames que tem no servidor E vai começar Qual time? Boa, time azul, cacete Agora nós vai se vingar Tô conseguindo nem passar a escadinha Outro mapa aqui Faz a barreira Vai começar e... Vai começar e... Ah, seu viado Ah, mano, morri Tá 31 a 31, tá empatado ainda Vou tentar voltar pra nossa base que a gente fez lá, pequenininha Só vamos Nossa, 33, o cara fez... Nossa, o cara tentando me acertar aqui já Que viado Mata esse viado Vai, seu... Mano, aquele cara não morre, velho Não morre, tio Oi Só vi a cabeça do maluco ali Aê, matamos O cara tão ganhando ainda Como isso, velho Fudeu Como que... Mano, eu tento entender como que os caras fazem pra quebrar, assim, a nossa passagem A nossa barreira, tá ligado? É tipo... WTF, velho Acho que tá um tempo pra construir, né? Não sei Vamos aumentar o nosso negócio, então Nossa Os caras fizeram muita kill, velho Muita kill Se pá, vamos perder Vermelho é vida, velho Vermelho é vida, velho Vermelho sempre ganha Tô tentando... Ah, morri Nossa, galera Olha o que eu vou fazer Eu tive uma ideia Tentar levar o time nas costas Então perdemos de virada Lavada Já tão dando um pau ali, nós Olha o que eu vou tentar fazer Ah, viado, morri Já, já Já, já Eu vou matar você Seu bosta Ó, subimos Pegamos da... Ah, perdemos Tem um cara aqui em cima Se eu não me engano Fica tiffo, seu merda Ah, mano Qual que minha flecha Não pegou ele? Perdemos 54 a 8 Nem tem como Opa, um tempo pra construir Bora Tá... Tá... ... É... É... Tá... Ý, á... Boa, matamos Olha o tanto de negros que tava Não tinha nem como ele não morrer, velho Tinha várias pessoas miradas pra ele Ó, tá vindo Boa Vamos por isso aqui Expande o seu merda Mano, esse cara é muito burro, velho Ele ficar na minha frente e não dar licença pra mim pôr os blocos Já era Nem dá mais Ah, perdemos, velho Perdemos Vou mais uma vez no time azul Pra ver se é Quem tá acontecendo aí, né Pô, aqui já peguei o time azul Agora vamos ver se é esse time que é ruim mesmo Ou é só os caras que entram ali Que são Ou então é os caras vermelhos que não saem do vermelho Vem aqui pro time azul só pra ver o que que vai dar Galera, a gente pegou o time azul de novo Agora vamos ver Vamos ver só Vai começar Vai começar Começou Os caras tão perdendo já Foi atingido Tudo bem Mas estamos ganhando de 33 a 29 Será que esse cara consegue virar, velho Bugou Ah, também descer, velho Essa partida ia ser emocionante, né Mas, bom, galera Se foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Valeu, falou E até a próxima E se você não viu a partida desse vídeo Saiu há algum tempo atrás É no canal Vai lá e Tchau, tchau